Que nesse ano de 2017 a gente tenha muita saúde, muita paz, sabedoria e muito discernimento naquilo que vai ser feito nesse novo ano, que aprendemos com os erros do ano passado e não deixa acontecer nesse novo ano. O que eu desejo para 2017 são duas palavras, esperança e resiliência. Esperança para a gente acreditar que nada de ruim vai acontecer, que as coisas vão melhorar e resiliência para a gente aprender com tudo isso, com tudo que aconteceu e ser ainda melhor no futuro. Bom, eu espero que 2017 seja um ano de muita produtividade, muitos ganhos, muito sucesso no trabalho para todo mundo, muita paz e muito amor também. Que a paz do Senhor reine no coração de todos os homens. Que o ódio se transforme em amor e orgulho em humildade. Que a felicidade soprante as lágrimas de amargura e o bem sobreponha-se ao mal. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, proporcione a todos o alcance de suas sublimes palavras. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amo. Em nome de toda a equipe, desejamos a todos um feliz ano novo. Que 2017 seja cheio de muita paz, muita saúde e muita alegria. Feliz 2017!